E aí galera aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games, o canal do meu filho Loco BR Games, vou demonstrar aqui um vídeo de um macete de solucionar o problema de tela preta do Raceroon, então nem vou colocar o logo do canal aí, a introdução do canal, então qual é o macete galera? Olha só, normalmente quando você inicia o Raceroon, e vou fazer o teste em realidade virtual, ele fica em tela preta, você não consegue gravar, qual é o macete? Voltou a tela, então qual é o macete aí? Estou colocando realidade virtual aqui, você vem nas configurações, vou voltar, você vem nas configurações, você vem em Ctrl Settings e vem aqui, Edit Assignments, tá bom? E aí vai ter o Drive aqui e, olha, tá vendo? Primeiro aparece o Drive, eu vou derrolar e tem a parte de VR, tá? Olha lá, Toggle Monitor View, eu coloquei a letra M, ó, então se eu tira e apertar a letra M, ó, vai, desaparece pra você. E aí o que acontece? Joga a imagem para a tela, cara, tá? Então fica a tela do vídeo, do jogo, tá? Normalmente você tem que fazer espelhar, a gente enviar, ó, óculos, né? E às vezes dá um pouco de lag, nesse caso aqui vocês vão ver que vão ficar bem melhor, tá? Então já vou para a parte do jogo, eu já selecionei o que? O BMW DTM dos 2020, tá? E fica na Austrália, e vamos para a corrida. E aí galera, tô tendo o jogo aqui agora, deve tá vendo que a fluidez tá bem melhor, comparado com gravação do SteamVR Mirror ou Oculus Mirror, tá? Então eu tô espelhando a tela do jogo, se eu apertar M aqui, ó, e, ó, sumiu a tela. Vou voltar, vou até a tela do jogo, tá bom? Então só um vídeo rápido aí, mostrando, galera, é como solucionar o problema da tela preta em realidade virtual. Vou até fazer essa curvinha aqui, pra ver se tá dando com lag mesmo, mas, você pode ver que tá bem fluido o jogo. Ai, essa pista é bem difícil. Então é isso aí, galera, o vídeo rápido aí mostrando como solucionar o problema aí, de tela preta, é, no Race Room, é, em realidade virtual. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem aquele grande like aí, e espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.